Ah, hoje é o dia mais feliz da minha vida! Eu vou falar pra mamãe e pro papai que eu amo muito ele! Não, não, Sônia, olha só! Eu não quero mais ficar contigo! Você não espalha os dedos! Fique com esse bafo na minha boca e eu não vou namorar um homem ao qual me beija na boca com bafo de bacalhau! Não! A minha mamãe tá terminando com meu papai! Não faz isso, mamãe! Pelo amor de Deus! Eu não quero mais ficar com você! Você é um nojento! E ainda ali, ainda por cima, foi lá no morro e me traiu com aquela favelada da Blaze! Não! Minha família tá destruída! Não, imbecil! Não é o site de apostas! É a Blaze mesmo! Aquela batata que mora no morro do Dendê! Não, papai! Não! Toma! Eu te odeio, Sônia! Que celular é essa! Ai, meu Deus! Eu vou ter que seguir a mamãe pra tentar convencer ela a não fazer isso! Mamãe, volta! 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 Ai, meu Deus! Não! Eu bati em alguma coisa? Não! Mamãe! Por que você fez isso com o papai? Bebê Sônia, você ouviu a nossa conversa? Eu ouvi tudo e eu vou te perseguir pra você voltar com o papai! Não! Você não pode me perseguir! Meu Deus! Eu vou te perseguir, sim! Volta aqui, mamãe! Eu fui te perseguir! Ai, meu Deus do céu! Ela mudou tudo! Agora eu vou perseguir ela! Oh! Ai, meu Deus! Cuidado! Não! Sai da minha cama! Eu achei, mamãe! Eu achei! Ai, ainda bem que o meu papai fez esse cast muito rápido! Volta, mamãe! Invejoso! Sai do meu pé! Não! Eu vou chegar mais perto pra... Ai, que mamãe! Eu vou falar umas poucas... Mamãe! Eu vou falar umas poucas verdades pra você! Calma, papai! Você não vai falar a verdade nenhuma! Seu pai tem bapo! Inveja bacalhão! Não, mamãe! Não, não! Ai, eu tô chegando perto dela! Ai, mamãe! Para o carro! Para o carro! Ah! Para o carro! Ah! Derrupei ela! Derrupei ela! Meu Deus do céu! Pronto, mamãe! Olha aqui! Você não vai roubar meu card! E não vai me encarnar! Olha aqui! Mamãe, eu queria dizer que você deveria voltar com o papai! Eu não vou voltar com o seu... Mamãe! Não, 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 não! Mamãe, não me deixou sozinho! Não! Ela me deixou sozinho de novo! Tomara que alguém apareça pra me ajudar! Eu vou ligar, mandar uma mensagem pro meu papai pra gente espionar e saber onde a mamãe tá! Plê, plê, plô, plô! Uhul! Uhul! Aqui é o Sonic radical, irado, incrível! É Hot Wheels! Meu bebê tá aqui! Ele me chamou! Cheguei, filho! Ai, desculpa! Ai, papai! O senhor veio totalmente diferente! Ai, filho, é porque o papai tomou uma injeção de soldado! E agora eu fiquei super fortão! E meio homem! Papai, acho que precisa... Ah, que bom, papai, que você virou homem! Agora a gente precisa procurar a mamãe! Ai, filho, esse lugar tá muito escuro! Vamos sair daqui! Tá, olha só! A sua mãe é muito maluca! Nós temos que espionar e investigar para... Olha, primeira pista! Primeira pista! Deixa eu... Pera aí, deixa eu sentir o cheiro do carro dela! Sente, papai! Tenta, vou achar o cheiro que onde a cara foi! Que cheiro de bacalhau! Será que ela foi pro porto da cidade? Ela deve ter ido lá pro pier! Vamos indo, vamos indo! É o lugar que a gente vai! A gente vai pra três lugares e olhar a mamãe! E procurar as pistas pra ver se encontra ela! Bora pra lá, papai! Bora, filho! É, essa perseguição vai ser do caramba! Eu quero ver se a gente vai conseguir encontrar ela! Cheiro de bacalhau! Isso nos lembra pier! Vamos pra lá! Papai, estamos chegando no pier! Cala a boca, criança! Eu já te falei dez vezes que a gente tá chegando! Lá, 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 lá! Sonic, o que você está fazendo aqui? Fala, Shadowzinho! E aí, meu amigão! Como é que você tá, cara? Muito vermelho e preto? Como é que tá o Mengão? Ah, o Mengão tá de boa, mas eu tenho uma missão pra você! Ali na ponta do pier tem uma garota sendo atacada por Sonic.exe! Sério? Sim! Pia, o que? Ah, tem uma garota na ponta do pier, papai! Vamos ver quem que é! A gente vai descer de moto lá! Pega o binóculo, filho! O binóculo? É a Blaze, filho! É a minha amante! Peraí, peraí, peraí! É a sua ex-namorada, papai! Quando eu terminei com a sua mãe, eu fiquei com ela, filho! Meu Deus do céu! Tá, ela é a ex-namorada do papai! Papai, você vai salvar ela do Sonic.exe? Matei o corvo dela! Pronto, agora é só a gente ir lá! Ela tá pedindo ajuda! Ela tá com dois Sonic.exe lá, papai! Cuidado, cara! A gente vai ter que derrotar esses dois Sonics! Eu vou não dar esquerda e você não dá direita! Será que ela é a mamãe era amiga? Eu acho que elas eram inimigas! Não, papai, eu já peguei aqui o seu porrete! Peguei o mosquito! Vamos, vamos, vamos! Quietinho, quietinho, quietinho! Não faz barulho, não faz barulho! Não faz barulho! Por um recado, senhora Blaze, você sabe onde tá a mamãe? Blaze, me fala! Você sabe onde tá a Amy Rose? Porque ela sumiu! É! Papai, não! Ai, meu Deus do céu! Papai, continua com isso! Fala no meu ouvidinho! Ah, tá! O que ela falou, papai? Tá! Ela falou que a gente vai ter que investigar ali naquela barca! Ai, meu Deus do céu! É o segundo lugar que a gente vai investigar pra ver se tá a mamãe! Papai! Ai, meu Deus! Ai! Pronto! Deixa eu subir! Deixa eu subir! Pera aí, papai! Aí! Ainda bem que você não vai trolar! Ai, ainda bem que eu... Ah! Ufa! Ainda bem que eu consegui dar sentada no banco! Papai, agora vamos aqui? Hã? Hã? Será que a mamãe tá aqui? Ela deve tá aqui, porque já deu... Deixa eu ver! Vai ser o segundo lugar, papai! Que a gente vai investigar! Aqui! Meu Deus do céu, papai! Cuidado! Espiona, espiona, hein? Espionar, espionar! Vamos ver se a mamãe tá aqui! Olha, filho! Tem muitos mísseis aqui, ó! Dentro dessas caixas! Isso daqui é alguma coisa militar, papai! É! Algum vilão que está com esse barco! E esse vilão pode ter capturado a sua mãe! Olha, tem marca vermelha no chão, papai! Ai, meu Deus! Tomara que não aconteceu nada de errado com a mamãe! Sim, filho! Papai! O Sonic vilão! Alá, filho! Yeah! É! Paraclacipu! Que isso? Olha, papai! É o xingado! Morro do Dendê! Que isso? Papai! Papai! Eu já sei! Ele tá escutando essa música e deu um papo pra gente! A mamãe deve estar nas comunidades, papai! Lá no Morro do Dendê! Sim! Vamos pra lá! Obrigado pelo... Pela... Ele é do mal! Vai pro mal! Obrigado pela dica, Sarah e Red Sonic! Vamos pro Morro do Dendê, papai! Bora! Nós chegamos diretamente aqui no Morro do Dendê! Que na verdade não é um morro! Papai, calma! Não vai excluir tudo, papai! Se mantenha calma! Ali tem um cachorro! Tem um cachorro! Tem um cachorro! Peraí! Esse cachorro é do bem! Não, filha! A gente tá na Venezuela! A gente tem que comer ele! Eu tô vendo... Pronto! Eu tô vendo aqui... O jantar tá garantido, filho! Papai, tá bom! Eu tô vendo aqui, papai! Peraí, 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 peraí! Meu Deus, filho! Olha que eu acabei de ver! Não! Eu sei... Peraí! Eu sei o que... Ele tá fechando ela! Papai, o que o senhor vai fazer? Vou dar um jeito nele! Acaba com ele, pai! Acaba com ele, papai! Pronto! Isso, papai! Peraí! Eu tô vendo... Pronto! Vai cabendo! Peraí! Ele é um robô, papai! A gente tem que jogar choque nele! O cachorro! Aí, pronto! Acabei com ele te salvar, papai! Peraí! Quem que tá atrás da caixa controlando o robô, papai? Papai, sabe? Mamãe, era o... Aqui! Era o Eggman que tava fazendo tudo isso! Acabei com ele, papai! Acabei! Toma, Eggman! Ah! Ele levantou! Pronto, papai! Agora sim! A mamãe tava infectada por ele e agora vocês podem voltar ao seu relacionamento! Sim, filho! Ah, amor! Desculpa por tudo! Era tudo culpa do Eggman! Eu sempre te amei! Isso!